Fala galera, seja aí bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Eu tenho postado muitos shorts e vídeos que eu tô cortando do meu canal Pra tentar dar um impulso, porque tá sendo difícil postar vídeo novo Como eu não tenho muito espaço, nem material pra criar vídeo, produzir vídeo Esse celular não é muito bom pra gravar a tela e tudo mais E eu não tenho tripé, então tem que dar um jeito de deixar o celular mais reto possível Pra conseguir gravar alguma coisa, tentar pegar o melhor ângulo Enfim, né Eu vou mostrar o projeto que eu tava trabalhando, que eu tava fazendo Que é um mug do Dragon Ball Seria na verdade, aí você vai entrar nesse livrinho, né Que está escrito Sonic Fighters All Stars Multiverso Porque eu tô usando a partir de outro projeto que eu tô fazendo Depois eu vou mostrar pra vocês Mas esse é Dragon Ball, depois eu vou só mudar o nome daqui Clicando nesse livrinho Você fecha aqui Clicando no livrinho Vai aparecer isso aqui, tá vendo? Modo História É a Anguine Muguin junto com a Anguine Story Mode Que é a Anguine de Trigger, de gatilho Que faz você basicamente configurar pra liberar alguns personagens Dá pra ter missão, saga e tudo mais O som tá um pouco alto, mas enfim Tem aqui os modos, certo? Vamos dar uma olhada no modo História Tem aqui o modo Clássico Deixa eu diminuir um pouco o volume, né Aí você tem as sagas Que é algo interessante que eu fiz O que são as sagas? O Muguin normalmente é uma coisa que você baixa em um dia E depois você vai acabar apagando, né Porque Muguin às vezes você baixa um Muguin e aí daqui dois dias já tá desatualizado Você baixa o melhor com outros personagens e tal E por isso eu resolvi fazer um Muguin que te prende um pouco mais Você tem, talvez um dos maiores compilados de Muguin que tem Do Dragon Ball Tem muito personagem, tem mais de 500 E os personagens grandes O que é mais raro Que hoje em dia virou modo só o Jus mesmo Que são personagens de Muguin pequenos E esse aqui você libera personagens Então você vai ter que jogar algumas missões Algumas sagas clássicas E aí clica na saga clássica Você tem as missõezinhas Entendeu? Aí você começa só com essa saga, né A clássica e a saiadinha, essas duas na verdade E aí você faz as missõezinhas A maioria é só derrotar o inimigo Tem umas que você tem que esperar o tempo acabar E é interessante que eu fiz Meio que criei essa mecânica Tem personagens que a vida deles é muito maior Pra você não ser capaz de derrotar Mas você também não toma tanto dano Então basicamente o que você tem que fazer É segurar a defesa E vencer por tempo E normalmente são lutas que por exemplo O personagem não ganha Não ganha, mas ele é o herói da história Então você não tem que segurar a luta Porque você não aguentaria vencer Alguma coisa assim, entende? Tem aqui, aí você libera a saga Freeza Depois eu já fiz todas essas sagas Eu fui testando as sagas pra ver direitinho Tá desbloqueando os personagens e tal Essa saga ficou da hora também Você enfrenta todas as formas do Freeza Até o arco final, né Aí você tem a saga Céu Tô mostrando todas as lutas aqui Mas é só pra você ter uma ideia E aí você tem um arco Que é um dos melhores Que você vai liberar depois É o arco Majin Buu Tem um arco do Da saga especial Tem um arco do GT Esse tá bem completinho Quase todas as formas do Baby Na verdade nesse jogo tem todas Super 17 Omega Xero Enfim E aí tem Também a saga Super Quando você for jogar Você vai saber como é Os updates Porque esse jogo foi feito em 2019 E foi atualizando com o tempo Porque enquanto eu não conseguia Fazer o upload Eu atualizava Saga Essa aqui é 2020 Que tem missões específicas Tá vendo Que tem arcos Que tem a ver com o anime Se você for ver Né São lutas que aconteceram no anime É Enfim Lutas que eu não tinha colocado ainda Porque não tinha os personagens Eu coloquei depois Aí tem 2021 22 E 23 Né Que foi desse ano Que tem missão pra caramba Você vai desbloquear personagens Novos A partir daqui E tudo mais Você já vai baixar esse compilado É um Mugin Do Dragon Ball Compilado Que até cria Alguns personagens Até modelei alguma coisa aqui Mas A maioria é só compilado mesmo Porque o compilado na verdade É um Mugin Com vários personagens De criadores diferentes Então Meio que isso Né Tem várias missões Você desbloqueia personagens Eu vou dar um spoiler Tem isso aqui Que é um arco Só de Esse aqui é um arco Só de personagem Como eu posso dizer É um arco só de personagem De jogo antigo Tipo o Budotain Tá ligado O gráfico deles é meio Piorzinho Sabe Meio Mega Drive Genes Meio Super Nintendo Mas é essa intenção É um arco só de personagens clássicos Que ele libera Enfim Aí você vai pro modo E aqui vai demorar um pouco Tá Eu talvez tenha que pausar Põe lá Vamos dar uma pausada Então Enfim E aí Eu Esse é o jogo Agora vamos dar uma olhada No arcade Engrame o menu Porque o menu Tá como o menu De um forte De outro projeto Que eu tinha feito Depois eu vou modificar isso Tá Mas esse é um jogo Do Dragon Ball Um game Compilado do Dragon Ball Enfim Aí você vai fazer as sagas Desbloquear alguns personagens Olha a quantidade De personagens que tem E eu fiz um esquema Pra você não se perder tanto Deixa eu ver Afastar um pouco Pra ver se você consegue ver mais Aí ó Eu fiz um esquema Pra você não se perder tanto Em personagens Primeiro que você começa Com os 150 personagens Você desbloqueia Todos os outros Sei lá Mais de 300 Então você vai poder Pelo menos experimentar Eles aos poucos Não vai começar já Com tudo na sua cara E eu separei por fileira Por exemplo Tem todos os Os As formas do Mestre Kami Né Kami transformado Aí tem a Titi Aí tem todas as formas Do Yancha Aí depois vem o Khaos Tem o Shihan Tá tudo em ordem Tipo assim Você não vai se perder tanto Porque Ah eu quero tal forma do Tranks Você vai até Uma fileira Onde tá todas as formas Do Tranks Ordenadinha por Timeskip Né Você tem Vários personagens O jogo não começa Com tudo isso É que eu literalmente Pra testar Fiz todas as sagas Pra ver se tava liberando Certinho os personagens Se tava funcionando Do Trigger Select Tem Nesse jogo Tem literalmente Todos os Seis monstros Das sete esferas Do dragão Do Dragon Ball GT Inclusive A sétima forma Do Omega Sharon A sétima O sétimo monstro Que na verdade É o Omega Sharon Fundido com as seis esferas Muito bom Então tem Céu pra caramba Tem todas as formas Do Majibu Céu Literalmente todas Nesse jogo Não falta nada Tem o Jiren Transformado Tem todos E de todos Tem todos Do Super Todos do GT Todos do Clássico Enfim Todos os Gohan Todas as formas Do Gohan Vamos colocar Vamos colocar aleatório Aqui pra você ver Por exemplo E os personagens São meio diferentes Porque são de autores Diferentes Modelos diferentes Sprites diferentes Então meio que vai Talvez não agrade Muitas pessoas Mas pra quem gosta De Moog Dá pra fazer São personagens diferentes Tá vendo Estilos diferentes Ainda que seja O mesmo personagem Olha A Lifebar Eu coloquei embaixo Pra dar Algumas Uma visão mais interessante As Lifebar Sem pressão em cima Eu deixei embaixo Vamos pôr no aleatório De novo E vamos lá Não acertou Porque ele é muito pequeno Tem coisas assim Que acontecem Mas de resto O jogo tá Até que bom Tem personagem Meio 3D Mas assim O meu objetivo Era fazer Literalmente O jogo do Dragon Ball Com mais personagens Eu não sei Se deve ter algum jogo Do Dragon Ball Por aí Que tem mais personagens Que isso Mas tem mais de 500 Tá Tipo esse Tá vendo que esse Jamemba Por exemplo É 3D Tem um Jamemba 2D Tem um Jamemba Diferente e tal Mas Não fica tão ruim Assim Como é Mugen Cara Não fica tão Né Tipo a única forma De você ter Todos os personagens De Mugen De Dragon Ball É você não levar Tanto em conta A questão de sprites Né Enfim galera Esse é o jogo Espero que vocês tenham Gostado Eu vou deixar o link Do load Assim que for disponível E aí vocês baixem o jogo E vejam como é Tá Falou Tchau 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 Tchau